salve galerinha estamos aí gravando mais um vídeo para o canal aventuras e viagens quem não é inscrito já se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos e não esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer o canal é o seguinte pessoal nós estamos aqui fazendo uma entreguinha aqui em Montes Claro descendo aqui a avenida Cula Mangabeira passando de frente no hospital universitário filmando mais um pouquinho da cidade para vocês conhecerem um pouco melhor de Montes Claro vai ficar um pouco tremido aí porque não está sem um suporte e quem está filmando é meu companheiro de serviço salve aí galera aí ó Igor é isso aí pessoal vamos passar agora de frente para a prefeitura aproximando aqui do centro de Montes e vocês acompanha nós aí nosso câmera-meia aqui é o primeiro vídeo que está gravando aqui comigo depois eu vou gravar mais vídeos que eu vou aparecer nos vídeos saindo aqui na avenida sanitária sentido centro a famosa Steve Rodrigues maravilha está bem fresquinha aqui cheia de planta canteira aí no meio e aí e aí e aí Esse horário aqui pessoal Tem um movimentinho até bom Ele tem que dobrar a tensão Senão Acaba envolvendo em acidente Meu lado direito é o centro O lado esquerdo aqui Bairro São Luís, Melo Um dos bairros nobres de Montes Paras Então é isso aí Tá aí um pequeno vídeo pra vocês Espero que vocês gostem do vídeo Quem gostou já deixa seu like Seu like é muito importante Pro canal Depois nós vamos gravar mais vídeo pra vocês Tá bom? Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau